Música 100% Já estou 100% pronto Só esperando a hora de boar Beleza, bom Quer falar alguma coisa aí? É, só agradecer Por eu estar saltando hoje Uma semana depois do meu aniversário Meu presente de aniversário Parabéns, então Valeu, brother Só não vou saltar com o pio pio nas minhas costas Acho que não vai ter jeito, viu Continua segurando ali Até você ver um joinha Pode abrir o braço Deborou Isso, aqui, ó Ah, só, só Pode dar um tchauzinho Ah, valeu Se quiser abrir um pouco o braço aí É, demorou Vambora? Vambora Ae Coi Max monitored Então, você é feliz? Não, não. Então, já ganhei você. Ae! 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 Música E aí Uhul Eu vou falar pra você cara, a melhor experiência da minha vida Caraca mano, eu to apaixonado Eu vou ter que fazer isso toda semana Aê velho Parabéns Olha lá o paraca Tá aberto 100% É pequenininho né O de parapente é bem maior Só que a gente perde A gente perde Não tem nada Existência Já chegando Já está Uou Sim E nessa E aí E aí E aí Valeu, moleque, parabéns. Obrigadão, cara. Experiência maravilhosa. Valeu. Valeu. Firmeza, Piu Piu, Felipe Dancó representando aqui no Paraquedas. Até a próxima. Que vai ser vez que vem. Valeu. Falou, brother.